Então, no pequeno entroito, não precisa nem ler aqui, a gente só vai mesmo fazer uma... vai relembrar, né? Ele nos alerta sobre qual o propósito do nosso estudo, da nossa matéria. Então, a gente está estudando acerca de Deus, mas a gente tem que ter a plena consciência de que o nosso Deus é todo poderoso e é infinito. E nós somos seres limitados, somos seres finitos. Assim, o nosso estudo, vamos dizer assim, não é um estudo ontológico, não é um estudo de Deus em si mesmo, estudar Deus na sua essência, na sua natureza, porque nós não temos acesso a tal conhecimento, somente o Espírito Santo de Deus que sonda até as profundezas de Deus. Então, a gente estuda acerca de Deus aquilo que nos é revelado, por revelação natural, cosmológica, antropológica, na natureza, no homem, a revelação especial, principalmente, que é nas Sagradas Escrituras. Então, nós temos aquilo que é suficiente para crermos em Deus, ok? Para adorarmos a Deus e, na verdade, para estarmos perplexos diante da grandeza de Deus. Então, é muito mais a questão da perplexidade diante da grandeza, da magnitude, da infinitude de Deus, como o Tiago mesmo diz, aquele que habita na luz inacessível. Essa definição de Tiago é muito boa, porque nos dá um pouco da dimensão do que é o ambiente de Deus, que habita na luz inacessível. Ou seja, nós não temos acesso total a Deus em si mesmo, mas sim naquilo que Deus revela acerca de si e que é suficiente para nós. Então, esse é o escopo do nosso estudo. Então, nós não podemos definir tudo acerca de Deus, mas somente algo suficiente para nós. E aí, começa aqui a discussão dele, origem da ideia de Deus, que aí ele vai discutir sobre conhecimento inato, já falei para vocês acerca disso. Na página... É página 1. Cadê? Cadê o número da página? Página 3. Página 3. Então, a origem da ideia de Deus, conhecimento inato, ou seja, conhecimento natural, aquele que está dentro da própria pessoa, está natural a ela. A razão universal, você tem uma parte do conhecimento humano que questiona acerca de Deus. Então, não é tanto a questão da certeza acerca de quem é Deus, acerca das definições. É muito mais um questionar acerca da existência de um ser, de uma inteligência superior criadora de todas as coisas. Então, todo homem traz em si este questionamento. E este questionamento é a base para o início da sua busca, da sua pesquisa. É onde todos os povos vão constituir as suas diferentes maneiras de buscar Deus, as suas diferentes maneiras de se interessar pelo assunto. Mas todos trazem, no primeiro momento, esse questionamento. Isso é inato ao homem. O que não é natural, o que não é inato, é certos conceitos filosóficos artificiais, posteriores, que especulam sobre a não existência de Deus. Aí é onde entra o ateísmo. O ateísmo não surge de modo natural na sociedade. Ele surge posteriormente, a partir de algumas correntes filosóficas, que começam a reputar a origem de todas as coisas para a matéria. Aí começa uma ideia de materialismo, começam algumas discussões com Parmênides, com o Temócrito, começam alguns filósofos a cogitarem a existência de todas as coisas a partir do natural, os objetos naturais. E aí tira-se, coloca-se de escanteio a ideia de Deus. Mas, muitas das vezes, o que se faz é conciliar, dizer que existe a matéria, independente, existe Deus, a parte da matéria. É onde esse pensamento dualista se estabelece, e alguns, na verdade, dizem que não existe Deus, existe apenas a matéria. Mas, o que é inato, é esse questionamento acerca da existência de Deus. É onde entra a razão universal, página 3, que também discute acerca disso, que é onde Paulo, ele se utiliza em Romanos, desse argumento para tornar todos os homens indesculpáveis diante de Deus. Não é que, a partir daí, eles consigam, por si, constituir meio de salvação. Não é, não alcança esse nível de constituir, e a partir de uma especulação, um caminho até Cristo. Ou seja, eles conseguiram encontrar o meio de salvação própria. Não chega a esse nível, mas faz algo muito importante, que é tornar o homem indesculpável. Ou seja, todos vocês têm sinais muito claros acerca da existência de Deus. E aí, quando Deus proporciona a você uma melhor revelação, é sua obrigação se interessar. É sua obrigação acatar isso, querer mais, querer saber mais. Por quê? Porque Deus dá todos os sinais da sua existência no livro da natureza. Quem criou o Sol? Quem criou a Terra? Quem colocou em ordem essas órbitas estreladas, órbitas do Sol, da Lua, essas estações do ano, isso surgiu do nada, isso surgiu por acaso? O acaso produz alguma coisa sistemática? O acaso produz alguma coisa que funcione por si mesmo? Então, quando você começa com essas linhas de investigação, você começa o primeiro impulso para buscar mais e sempre de Deus. Quem é Deus? Quem é o Criador de todas as coisas? E aí você tem o passo inicial para essa busca, que é o universal. Todos têm esse anseio, todos têm esse desejo. Na 4, a ideia de Deus, porém sem Deus, que é onde ele cita o salmista aqui. Diz o tolo, o Nécio, né? Diz o Nécio em seu coração, não a Deus. Então, isso aqui, na verdade, é o primeiro passo, o questionamento básico a todo ser humano, inato. Quem é o Criador de todas as coisas? O segundo passo é atentar contra este questionamento básico, ou seja, tentar viver da negação, viver ocultando esta premissa básica. Existe um Criador de todas as coisas. As coisas criadas apresentam a verdade do Criador. Agora, uma vez que você, por N razões, não quer ter contato, ou não quer ser responsabilizado, então você nega. Aí você, é um segundo passo já no qual você sabe subconscientemente de que existe um Deus, mas na sua consciência você nega que queira contato com Ele. Aí você cria vários subterfúgios, como por exemplo, o agnosticismo. Gnose é conhecimento. Então, salvação por meio do conhecimento, vem a questão do gnosticismo, o conhecimento místico, esotérico, por aí vai. Mas, agnosticismo, esse ar inicial, que é uma negativa, uma partícula de negação, você tem Deus até pode existir. Você tem um questionamento básico acerca da existência de um ser Criador. Mas não é possível conhecê-lo. Não é possível compreendê-lo. Não é possível se comunicar com Ele. Então, mesmo que Ele exista, eu não me importo. Mesmo que Ele exista, eu não tenho nada com isso. Eu vou cuidar da minha vida, vou fazer minhas coisas, ganho meu dinheiro e Deus cuida da sua vida. Eu faço o que achar melhor. Então, você é um agnóstico. Não é que você nega que Deus exista. Não é que você é um ateu militante que diz que só existe a matéria e os processos randômicos, né? Por meio do qual tudo veio do acaso. Não, você cogita a possibilidade da existência. Mas você não se interessa em ir atrás. Porque você diz que é impossível conhecer. Então, temos aí a ideia de Deus sem Deus. Ou seja, tem Deus, mas não importa com Ele nem conhecer, nem ser vivo. Conhecimento histórico, ele fala acerca do grande volume de ideias que circulam no mundo e de saberes, de sabedorias, de livros que foram produzidos acerca disso. Então, ele fala, olha, historicamente, você tem, na verdade, um grande testemunho do interesse acerca de Deus. E quando falamos isso, estamos usando o pressuposto mais básico, uma ideia acerca de Deus. E aí, cada um dá um nome. Um diz que é Brahma, outro diz que é Zoroastro, outro diz que é Alá, outro diz que, na verdade, não existe um Deus, mas existe um ser evoluído. Você vai evoluir por si mesmo até alcançar o Nirvana, que é o Budismo. Então, cada um dá lá o seu nome. Mas todos foram impulsionados. Aí, outro diz que é Tupã, e aí por aí vai. Todos eles foram impulsionados na direção de querer saber mais acerca dele, acerca de Deus. Querendo cogitar, teorizar acerca de Deus, teologizar, na verdade. E com isso, produziu-se um vasto material. Um material de tradições orais, que aí você vai para os indígenas, para os povos ágrafos, você tem a grande tradição oral. E para os povos com escrita, você tem os dois livros sagrados. Você tem os diversos livros sagrados que falam acerca de Deus. Então, é um testemunho histórico de que Deus é um assunto. E que todas as pessoas estão preocupadas em relação a quem é Deus. Está certo? Como é Deus. Pode falar. Se não existisse Jesus, como seria a salvação? Não seria. Não seria. Não seria. Ele é o Cordeiro de Deus, sacrificado desde antes da fundação do mundo sagrado. Então, não teria salvação. Não haveria. Não haveria nenhum. Exatamente. Não haveria nenhum. Exatamente. E o verbo estava com Deus. Tudo que foi feito, foi feito no meio dele. Então, até a menor partícula quântica, só pode dizer que existe porque Jesus existe. Ou seja, e mais do que existe, ele é, porque ele é Deus. Então, tudo que existe teve princípio. Mesmo que não tenha fim, teve princípio porque existe. Passa a estar no âmbito da existência. Jesus é supra-existência. Ele é. É o mesmo qualitativo que Deus deu a si mesmo. Eu sou o que sou. Ou eu sou o que tenho sido. É o mesmo que Jesus diz no Novo Testamento. Eu sou também. Eu sou e ele aplica a si mesmo. Por quê? Porque ele é Deus no mesmo nível. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Não, se você for olhar para o Novo Testamento, nós pregamos sobre Jesus. Jesus é o caminho que vai levar até Deus. Mas no Antigo Testamento, Noé pregava sobre o quê? Pregava, no caso, sobre a revelação... O que é o argumento dele para salvar aquele povo para entrar na arca? Aí onde está essa ideia de que Noé estava pregando para a salvação não existe na Bíblia. Noé estava pregando juízo. Aquele povo que foi alvo da pregação de Noé, que é uma pregação metafórica, ok? Eles estavam apenas tendo um anúncio de sua sentença. Noé não estava construindo uma arca para a humanidade. Noé estava condenando a humanidade por meio da arca. Aquela humanidade que viu Noé construir a arca, já estava condenada por Deus. Por isso a arca. Mas o que é tão grande a arca? A arca para caber aos animais que seriam salvos por Deus. A arca para os animais. Exatamente. Então, o que acontece? Noé, os filhos, as noras, a esposa e os animais. Esse é o projeto da arca. E a arca veio a existir por causa da sentença de Deus. Então, Deus, o momento de salvação foi, o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Aí era o momento de salvação. Quando o Espírito de Deus interagia com as pessoas, dizendo a elas, não cometa tal crime, não faça tal coisa, não haja assim, não viva dessa maneira. E elas ignoraram deliberadamente. Quando veio, Deus olhou do céu, não viu um justo sequer e viu Noé, pronto, Noé é o salvo. Todos já estão condenados. Então, quando a gente é criança, né? Eu sei, eu sei. Porque é feio dizer para a criança que as pessoas... Então, e querido ou não, a gente cresce com essa ideia de que Noé tentou salvar outras pessoas. A arca nunca foi feita para salvar outras pessoas. O empregador já disse isso. Eu sei, só que é uma falha de soteriologia. Você tem que entender qual é o propósito das coisas. É que nem hoje, estamos pregando a salvação em Cristo, a porta da graça. Está aberta para todo mundo, mas não vai estar aberta para sempre. Quando se fechar a porta da graça, não tem mais salvação. O juízo, o trono branco, não tem salvação. É só condenação. O juízo, o trono branco, é semelhante à arca de Noé. Quando se estabeleceu o juízo, é condenação, filho. A graça foi lá atrás. Agora, não quis. Pode falar. Se comparar isso na época de Moisés, Jesus também tinha o juízo. Ele estava ali, conduzindo o povo de Israel. Aí Deus tinha um pacto com Israel, com medo do qual estabeleceu os sacrifícios levíticos. Para que Deus pudesse tolerar aquele povo pecador como o povo dele, ser o seu Deus. Então, tinha aqueles ritos sacrificiais. Mas eu digo para você, esses ritos que eram para manter a aliança com Deus, nenhum deles salva. Nenhum rito, nem carneiro, nem bode, nem boi, nem ovelha, nem o Yom Kippur, nem o dele salva. A única coisa que salva, a única coisa que salva, foi a promessa feita lá no Jardim do Éden. Da semente da mulher, virá um que esmagará a cabeça da serpente. Pronto. Aquele que morreu na expectativa do Messias e cumpriu, obedeceu a Deus em todas as coisas, quando Jesus veio, Jesus aplicou salvação. até o Éden e os apóstolos contemporâneos e para a frente, aquele que vier. Todos são salvos em Cristo. Nenhum foi salvo por sacrifício levítico. O sacrifício levítico era para que eles fossem aceitáveis a Deus. Exatamente. Tudo aqui é tipológico. A diferença dessas pessoas da época de Noé para as pessoas da época de Moisés é que o vídeo era um meio, o salvação era um meio de dizer que estavam ali, adentro a voz de Deus, que eram os caminhos de Deus. Diferente do povo da época de Noé, que de nada adiantava. É, eles ignoraram todas as ações do espírito de convencimento. Então, o mesmo espírito que hoje convenciam do pecado, da justiça e do juízo, a gente pensa que ele está fazendo esse serviço desde o Pentecoste. Não é. É desde lá do início. Desde a saída do Éden. Então, a atuação do espírito na Terra não é do Pentecoste para cá. Tem uma época pré-pentecostal na qual o Espírito Santo já atuava. Já estava presente atuando. Pode falar. É, a gente falou agora que os sacrifícios não eram para a salvação. Não eram, nem deles. Mas perdoar os pecados aconteciam. Isso, ritualisticamente. Para quê? A pessoa ia lá com a intenção de... Isso. Exatamente. Mas era assim que ela estava salva por aquele sacrifício. Exatamente. Quando Cristo veio e cumpriu a promessa, todos aqueles sacrifícios que foram feitos foram validados. Então, tipo assim, ah, tu está aí depositando na conta quando Cristo veio e morreu. Exatamente. E aí, inclusive, os outros. Porque todos aqueles pecados foram cobertos e não apagados. Eles só foram apagados com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todos os pecados estavam sendo cobertos. Cobria-se o pecado, cobria-se o pecado, para que Deus continuasse sendo o Deus deles. Agora, quando eles falharam nesse pacto, nessa aliança, eles perderam até esse privilégio. Deus mandou eles para o cativeiro, depois voltou. Depois a nação foi invadida várias vezes. Então, aí quando Cristo veio, Cristo sepultou todo aquele ritualístico. Todo aquele culto levítico cai por terra diante do sacrifício perfeito que é Cristo. Em vez de um milhão de cordeiros, um cordeiro que tira todo o pecado. Em vez de caldeirões de litros de sangue de animais, o sangue de Cristo. Que apaga todo o pecado e é eficaz eternamente para toda a humanidade. A humanidade toda pode ser salva pelo sangue de Cristo. Só, não é salvo se não quiser. Então, a salvação só pode contar no Novo Testamento, na morte de Jesus. A salvação é só em Cristo. Então, o povo antigo... Morreu na expectativa da salvação. Então, no dia que todos irão ressuscitar, para eles não ter mais chance. Eles vão ressuscitar, veja. Todos aqueles, desde o Éden até Cristo, que creram, que esperaram pelo Messias, que foram obedientes a Deus, foram salvos por Cristo, quando ele veio. Tanto que você tem aquela... Mas se eles estivessem mortos, já tinham ouvido? Todos! Todos eles! A ideia era pela esperança. Você vê a parábola. A parábola não, que na verdade é uma parábola, é uma narrativa. Acerca de Lázaro. Lázaro e o Rico. Rico e Lázaro. Que eles vão... Lázaro vai para o Seu de Abraão. E o Rico vai para outro lugar. Fica lá, né, num sofrimento, né? Eles têm um contato lá entre eles, né? No Hades, né? Num dos mortos lá. Eles têm um contato visual, né? O Rico pede palavras moral dele e tal. E esse é um contexto que abarca desde o Antigo Testamento até Cristo. Quando Cristo, ele conta essa ilustração, durante o seu ministério. Aí ele vai para a cruz. No alto da cruz, aquele ladrão se arrepende e aceita, né? A Cristo, né? E reconhece Cristo como Messias. Olha o que ele fez. Ele reconheceu. Desde o Éden, aqueles que reconhecem Cristo como Messias, né? Ou a semente da mulher, ou o descendente que virá, ou o Messias que virá. Aqueles que reconhecem ele como seu Deus e por isso obedecem a palavra de Deus. Todos são salvos pelo mesmo Cristo. Pelo mesmo Senhor. E aí, quando aquele homem reconhece Cristo como Messias, como seu Senhor, ele diz, hoje mesmo estarás comigo, não no Ares, mas no Paraíso. No Paraíso. Então, você tem uma nova dimensão. Aqueles santos do Antigo Testamento que morreram na expectativa do Messias, eles viram o Messias quando ele veio. Ele aplicou salvação a todos aqueles e a todos que virão, né? Conforme ele mesmo diz, aqueles que não viram, mas creem. Então, até a última geração, até a última pessoa que ia aceitar a Cristo. Antes do arrebatamento, vamos dizer assim, né? Antes da grande vinda do Senhor, né? Antes da própria morte. É, exatamente. Aí você tem esse contexto aí que, às vezes, precisa dar uma ajustada, porque senão a gente acaba confundindo um pouco as coisas. Saber teórico, saber prático, que ele está falando aqui, que é você estudar acerca de Deus, que é algo importante, mas também você se relacionar com Deus. Então, tem os dois âmbitos por meio dos quais você busca, e você deve buscar conhecer mais acerca de Deus. E aí, inclusive, ele cita aqui, até um tal de Joseph de Maistre, um filósofo esotérico, que diz, ninguém afirma Deus não existe sem antes ter desejado que Ele não exista. Ele cita essa frase aqui, e de fato é uma frase bem interessante, porque denuncia, muitas das vezes, que aquele que labora pela ideia de que Deus não exista, na verdade, Ele está torcendo para que Deus não exista. Na verdade, Ele quer que Deus não exista, porque se Deus existir, vai ser para Ele, exatamente, um grande problema. Então, aí você tem, por exemplo, uma frase de Blaise Pascal. Blaise Pascal, ele propôs, ele era um cientista cristão, e ele propôs algo bem interessante. Ele diz, olha, vale mais a pena crer em Deus do que não crer. Por quê? Se você crer em Deus, você não perde nada, porque uma vida de quem crer em Deus é uma vida maravilhosa. Você tem as coisas boas, que você consegue aproveitar na vida, porque pecado, assim, você pode até dizer, você não pode se prostituir, nem se entregar aos vícios, nem esse tipo de coisa, mas isso de coisa destrói a sua vida. Então, quando você aceita a Cristo como Salvador, e começa a ter um critério de análise sobre aquilo que você vai vivenciar, aquilo que você vai fazer, na verdade, você está proporcionando uma melhora para a sua vida. Então, ele diz, se você crer em Deus, é melhor, você ganha mais com isso. Se você não crer em Deus, é uma aposta arriscada, porque pode ser que você não crie em Deus e faça tudo o que você quiser, e você chega na eternidade e Deus existe, e você vai ter um problema. E aí, Breze Pascal propôs aí esta questão aí de que é mais, vale mais crer em Deus do que não crer. A ideia de Deus na teologia grega é quando ele traz a questão da, ele até coloca aqui, entre os gregos havia a teologia mítica, a teologia política e a teologia filosófica, também chamada de teologia natural. A teologia mítica é influenciada pela religião oficial, a teologia política é influenciada pelo Estado, e a teologia natural é livre, sem sofrer qualquer influência alheia. E aí, nesses três níveis aqui de teologia, você vai ter, na teologia mítica, os grandes, a construção dos grandes mitos, acerca dos deuses, semideuses, e toda a chamada teogonia, que especula sobre como os deuses teriam vindo a existir, e o relacionamento que os deuses estabelecem com as pessoas. Então, você tem toda aquela mitologia da Grécia, e os deuses que, na verdade, tem até, vamos dizer assim, refletem até um aspecto um tanto psicológico, porque eles refletem, muitas vezes, algumas manias, alguns problemas, algumas crises das pessoas. Então, você tem esse espelho, como que esse espelhamento das crises da pessoa que são refletidas nesses mitos, nesses deuses, como que uma encenação dos próprios dramas humanos. Então, a teologia mítica, a teologia política, dizia acerca de um conceito que havia na polis da época, e que, na verdade, é um conceito que nunca deixou de ser de ser válido, no qual a religião é grande parte do Estado, e é grande parte da sociedade, da estrutura social, da teia social. Então, o Estado da época não tinha qualquer pudor, qualquer constrangimento em se valer disso. Por exemplo, Roma, Roma fez isso largamente, tinha a religião do Estado. Roma admitia, no panteão de deuses, as religiões dos povos conquistados, tinha lá a celebração a vários deuses, dos povos conquistados. Tinha o próprio panteão de deuses. Se você for buscar a religião tipicamente romana, dos ancestrais, você tinha os deuses lares, eles como que adoravam seus ancestrais, eles representavam esses ancestrais em pequenos bonecos, que ficavam perto da lareira, na parte mais interna da casa, que só era acessada pelos familiares internos. Adão, onde você tira a palavra lar, que são esses deuses lares. Então, você tinha lá os pequenos altares, quando morria lá os seus ancestrais, eles o faziam representar por um pequeno boneco, e eles clamavam a esses ancestrais para que eles dessem ajuda no cotidiano, no dia a dia, na vida. Então, esta é a religião mais antiga de Roma. E aí, depois disso, eles vão incorporando outros ritos, outras religiões, outros deuses, e, inclusive, vão estabelecendo também uma espécie de religião estatal, na qual se celebra, por exemplo, o imperador. Então, tem alguns imperadores que se declaram deuses, e existe uma celebração em torno do imperador, que era como uma questão de lealdade. Tipo, você pode adorar o deus que você quiser, você pode ter o deus que você quiser, mas, em determinado dia, você vai lá, você se sacrifica lá, você acende uma velhinha lá para o imperador, para quê? Para você mostrar lealdade, para você mostrar submissão ao imperador. Então, tinha uma sacada política, por trás disso aí. Então, você mostrar... Então, você mostrar... ... Obrigado.